Oi galera Beleza mano já deixa o like no vídeo se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram Samy Underline Fatal se você quiser comprar uma recarga mais barata aqui no site mano quer fazer a carinha barato tá aqui a tabela chama a gente no WhatsApp ou cupons mais barato por cara o cupom eu quero 100k 50k que você precisar eu tenho disponível para vender mais barato tá precisou de missão Olha isso aqui ó fala em missão mano olha isso aqui ó olha isso aqui ó você quer entrar só com o dinheiro tá assim mano e olha que coisinha coisinha linda coisinha linda o gol de chapéu a gente vai precisar que a gente vai tentar adorar esse chapéu hoje mano inspirou nosso chapéu a cabecita de boi E aí bora ver potência que a gente precisa também sem honras Ok ativa Olha isso aqui mano xingzão é é o brabo velho não tem jeito olha isso tá olha isso tá e é isso mano quer que tá na nossa pontinha tá assim já prontinho em missões tá chama o xing e claro nosso parceiro designer do heaven precisou de thumb ícone e banner o que você precisar chama o raven pai e beleza então bora para nossa evolução que tem muita coisa para a gente fazer mano vamos lá vou colocar a minha araminha certa o cara é vamos ter que contar com sorte aqui algumas vezes tá eu tô com medo vem e já vamos vir aqui e aí e aí e aí e aí e 15 e pouco eu tenho que colocar o gol de no chapéu e eu tenho que colocar a potência e aí e aqui e aqui não veio ruim essa potência não me pôr com aqui e deixa eu ver mano como é que tá o e três mais quatro e dois mais dois uma mas nossa senhora cara faltam faltam dois mais dois mano e faltam dois mais dois e faltam tio machu e sou mais super e o grupo de batalha que vinha o grupo é menina isso mano e Deus e chegou o momento e é o momento cara é o momento senhor chama e sal de tante o cara veio a figura que eu já tenho meu Deus do céu gente pra vocês entenderem o nível do azar o dia vim essa 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 não é possível mano é muito azar velho meu Deus do céu é muito azar eu tipo assim é um azar soberano é um azar supremo é um azar absurdo cara como que pode um negócio desse velho meu Deus do céu cara é um azar completamente absurdo tá rapaz vamos ver aqui essas cartinhas cara será que algum momento eu vou ter tipo assim eu vou ser o cara sortudo eu vou ter até aqui não vai ter como né não tem como né e vai ficar quase abrindo isso aqui vai upar eu vou até ver se dá para atualizar isso aqui mas deixa eu só ver umas para ver se vem alguma coisa melhor o que eu faltou a metade esse aqui eu faltou a metade Beleza eu vou ver uma coisinha aqui o nível 40 também deixa eu colocar por essa por cima só para ver se no fogo tá melhor o cara ó quase o pano nível 45 velho será que a gente não pode já eu não vou comprar xp não tá ai comprei xp não faz sentido pô vai ter travado depois tá ligado não tem porquê vamos ver a nossa parte tá com fome tá comidinha aqui pô passa mal não pet 208 e pouquinho a próxima colheita lá eu já ouro pet vai dar pau nesse vídeo não e ver como é que tá a zâmia mais da metade ok cara e it's the time of the gold vai gente colocar gold nos dois velho roupa e chapéu vou tentar roupa agora não ai 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 e vamos lá e a composição aqui primeiro só para dizer que eu falei alguma coisa e ela tem pouquíssimas coisas né é só o meu sucessinho aqui mano só para o sucesso e vamos lá o rapaz aqui vai dar um medo tá porra que medo velho nada meu amigo e medo que pô eu quero muito tentar esse gold mas eu sei que não vai dar sucesso eu quero muito eu quero muito tentar também se não pode tentar esse gold agora aqui oh meu deus cara eu tô com uma dúvida também aqui ó é será que a gente pega full armadura opa para nível 45 e esse ganha opa um dano 5 aqui cara se eu pegar se eu olha só se eu botar for armadura e pegar 250k eu vou tentar não sei se pega velho eu vou tentar eu pego de 45 vamos botar armadura para a gente ver vamos botar armadura vamos lá que daí dá para subir para vocês um legal 15 armaduras aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pior que eu não sei porque dá muito dando 5 né cara eu acho que a gente não talvez pegue sim então é isso eu acho que dá mano eu acho que dá mano acham que dá tcharam mas nem perto meu amigo mas nem perto nem perto nem perto tem vontade de tentar esse gold na roupa mano o cara sabe o que eu vou fazer vamos tentar atualizar a fazenda 87 vezes velho será que vem alguma cara será que eu vou ser o azar completo nesse vídeo mano não vai vir um pet do estrela diferente do que a gente tem 87 vezes velho eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou gastar os cupom para ir para aí sem para completar sem 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 100 meu amigo do céu eu vou tentar o gold na roupa mano eu vou tentar esse gold na roupa se a gente conseguisse durar a roupa a gente talvez pegava esses esse fc tá aqui ó e aí e aí e aí e aí E aí amigos o azar reinar na moral ou esse azar que eu tenho aqui é um negócio abrindo só faltava falar o chapéu também né o negócio absurdo né mano tá maluco aí é isso galera deixa eu mostrar como é que tá o hall aqui cara que assim da tempo tipo eternidade chovendo tem para ver né ele tem em verdade não tem para venda falta pouquinho mano e esse tem uma coisa de aqui e não e também um pouquinho para a gente conseguir fazer mais 5 e depois tem que fazer romance mais 7 também a gente tem quantos de romance a fortuna falta muito para gente fazer em dois mais mais 5 na real falta metade né e a gente tá perto de fazer vários anéis só que nesse perto 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 não acabou fazendo nenhum por enquanto não não vamos ver como é que tá o hall aqui ó o din tá com armadura ela tá com arma de torneio santi sem arma heróis que horas que horas ganhou não né a que horas ganhou o zeus boni fiat e jo é isso mano e deixa o likezão tamo junto demais valeu valeu a todos fui e aí e aí e aí